Isso é o que todo mundo deveria fazer com o sal. Sete truques incríveis. Nesse vídeo eu vou te mostrar sete truques engenhosos com o sal que todo mundo deveria conhecer. Vamos começar com o número 1. Você sabia que pode usar o sal na máquina de lavar? Basta colocar a roupa que você deseja lavar na máquina de lavar e depois, em vez de usar o amaciante de roupas, você pode usar o sal. Além disso, o amaciante não deve ser usado com qualquer tecido, você sabia? Ele se dá muito bem com o algodão. Porém, hoje em dia, há muita mistura de fibra de algodão com outras fibras sintéticas, como o nylon, o poliéster. E muitos desses tecidos, eles perdem as suas características quando eles são enxaguados com o amaciante. Muitas vezes, algumas manchas nas roupas sintéticas podem acontecer por conta do uso do amaciante. Mas graças ao sal, você pode ficar sem o amaciante. Você só precisa de duas colheres de chá para isso. Mas e o cheirinho de roupa limpa, Ellen? Olha, você pode acrescentar algumas gotinhas de óleo essencial. Coloque na parte superior do compartimento, ali do detergente do lado, onde você normalmente coloca o seu amaciante. Adicione junto com o sal. Coloque o seu sabão em pó normalmente, como de costume. Feche a máquina. E inicie o processo de lavagem. O sal agora garante que as roupas ficam bem macias e não perdem a cor, principalmente as roupas coloridas. Você sabia que também pode espalhar o sal no seu sofá? Vou te mostrar os benefícios agora. Em uma tigela, você vai precisar de uma colher de sopa de sal, duas ou três colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Dependendo do tamanho do seu sofá, é só ir dobrando a receita. Você pode pingar algumas gotas de óleo essencial também. Misture tudo muito bem. E então, polvilhe sobre o seu sofá. Mas por que fazer isso? O bicarbonato de sódio remove os maus odores. Isso significa que se já houver odores ruins no sofá, o bicarbonato de sódio vai remover. O sal remove a umidade do sofá. A umidade garante que as bactérias possam se espalhar, o que por sua vez causa maus odores. O óleo essencial a gente usa para deixar um cheirinho agradável no seu sofá. Deixe a mistura agindo no sofá por algumas horas. Aproveite para fazer isso enquanto você faz a faxina da sua casa, por exemplo. E no final é só aspirar a mistura. E o seu sofá vai estar limpo e cheiroso. E vamos à próxima dica. Você sabia que você pode usar o sal nos seus sapatos? Se eles ficam úmidos porque você caminhou na chuva, ou porque os seus pés estão muito suados, o sal também pode te ajudar. Você só precisa colocar um pouco de sal dentro dos sapatos, certificar de espalhar ele bem. E deixar os sapatos ali paradinhos durante a noite. Durante esse tempo, o sal vai tirar a umidade dos sapatos para que eles fiquem completamente secos, prontos para serem utilizados novamente no dia seguinte. Dessa forma, você também pode evitar que os seus sapatos comecem a cheirar mal. Porque o mau cheiro geralmente é causado por bactérias que só podem ser espalhadas quando tem umidade. Na manhã seguinte, basta pegar o aspirador e sugar todo o sal do sapato. E não é só isso. Porque você sabia que você também pode utilizar o sal na geladeira? O sal tem duas funções na geladeira. Ele garante que os seus vegetais fiquem crocantes e frescos por mais tempo, e também ajuda a remover os odores da geladeira. Tudo o que você precisa fazer é colocar uma pequena tigela de sal na geladeira, e colocar ela perto na bacia dos vegetais. O sal tira a umidade do ar. Caso contrário, os vegetais iriam absorver essa umidade, deixando de ser crocantes e ficando com aparência de murchos. E assim você também garante que a sua geladeira não fique com maus odores. O próximo uso do sal é limpar o seu banheiro com sal. E também ele funciona maravilhosamente bem. Você não vai precisar jogar o sal no vaso sanitário, fique tranquilo. Você vai misturar ele com outros ingredientes. Para isso, vamos precisar 1 litro de água e 2 limões. Corte os limões, bata no liquidificador com a água, e então coe a mistura. Agora, acrescente uma colher de sopa de sal e misture tudo muito bem. Despeje essa mistura na área de banho, no seu vaso sanitário, na sua pia, e esfregue normalmente. E então, deixe agir por alguns minutos. Enquanto isso, o ácido cítrico e o sal podem garantir que todas as possíveis manchas de calcário e de urina sejam removidas. Passado esse tempo, é só esfregar se for necessário e enxaguar e o seu banheiro está limpo. Graças ao sal, ao ácido cítrico e à água. Outro uso muito bom é derramar sal sobre a vassoura. Porque com o tempo, as cerdas das vassouras vão ficando mais sujas e ainda mais duras. E você pode neutralizar isso com um pouco de sal e alguns ingredientes. Coloque a vassoura nessa mistura, mexa bem e deixe agindo da noite para o dia. E a sétima dica é colocar o sal na esponja de cozinha. Mas para essa dica, eu fiz um vídeo completo para você. E eu vou deixar o link dele aqui embaixo no primeiro comentário. E aí, você já usou o sal assim? Conta para mim se aí na sua casa você usa ele de outro jeito. Ah, eu quero saber se você gostaria de conhecer os 7 incríveis benefícios do bicarbonato de sódio para melhorar a sua saúde. Se você quiser, comenta aqui embaixo. Quero vídeo do bicarbonato. Que se mais de 500 pessoas pedirem, eu trago esse vídeo ainda essa semana. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, é só me apoiar deixando o seu like, curtindo esse vídeo, compartilhando com seus familiares e amigos, deixando o seu comentário e voltando para assistir o próximo vídeo. Espero você lá!